Vai ser o melhor do mundo, entendeu? O jogador tem que ir pra fora, tem que jogar na Europa pra ser o melhor do mundo. Porque sem jogar no futebol brasileiro, não vai ser reconhecido nunca. Infelizmente é assim. Quando deveria ser o contrário, quando o jogador deveria ser valorizado aqui e ganhar bem aqui, pra não precisar ir pra fora. Deixa eu falar pra você, o Diego tá aqui, né? É, diz que tem esse expalatório que o Diego tá voltando pro Santos. De repente ano que vem temos de novo a dupla... Aí tem que voltar ao André também, né? O Diego e o Robinho, quem sabe ano que vem, pro centenário... O André. Quem? André. André, é. 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 O André, pai, aqui jogava, os caras jogavam trozados lá, os caras tudo truta. O André tá no Dinamo de Kevin. Eu não sei não, pai, essa peça de carro eu não entendo, velho. O André é Guilherme ou o Corinthians, né? Eu não sou mecânico? Eu ia falar de Dinamo? Dinamo, rapaz, só de vela. O Corinthians também. Oi? O único time que eu não gostaria que eu ganhasse o gol era o Corinthians. Se ele fosse jogar lá fora, aí tudo bem. Se um dia ele fosse voltar, ele podia ir pra qualquer outro time. É aí. E olha aqui. Toda a torcida do Santos não queria ver jogando o Corinthians nunca. E olha aqui. Jamais. E olha aqui o Pessoa, o Pessoa até ficou um pouco com medo, né? Com medo do Ganso ir pro... Comprar o João, mas tava pegando no pé dele. Porque o cara jantou com o Ronaldo, de repente chega lá o presidente do Corinthians, no restaurante. Pô, é muita coincidência, né? Mas, que bom, não vai pro Corinthians, vai pra lá, vai lá pra Itália. Então, menos mal que vai pra Itália, não vai pro Corinthians, né? Fala Palmeirinha. Fala Palmeirinha. Fala Palmeirinha. Fala Palmeirinha. Fala Palmeirinha. A gente gosta do Corinthians também. Gosta. Principalmente quando vocês perdem pro São Paulo. É isso aí, né? É verdade. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Ricardo, você quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra toda a minha família. E pronto. E muito obrigado pelo seu telefonema. Manda ele entrar no Facebook da rádio. Muito obrigado pelo seu telefonema, Ricardo. Continue ligadinho aí na gente todas as terças-feiras, às 21 horas. É isso? 21 horas. Quando não atrasa, 21. E a gente no nosso Facebook aí, da rádio, ok? Rádio Talito News. Beleza. Rádio Talito News. Rádio TV Talito News no Facebook. Um abraço, Ricardo. Um abraço, Ricardo. Valeu. Um abraço. Tchau, Ricardo. Obrigadão. E é isso aí. Vamos falar de seleção, né? Vamos falar de seleção brasileira. Copa América. Copa América.